Você é iniciante em Excel? Que tal aprender como criar uma tabela dinâmica? Vou trazer um exemplo de análise de vendas. Vamos aprender? Planilha na tela! Olha a nossa planilha aí. Você tá falando, cadê a planilha? Não mostrei a planilha, né? Só tá aqui o título do vídeo de hoje. Mas eu vou mostrar a nossa base de dados que vai servir, né? Pra gente ensinar vocês um pouquinho de como fazer essa análise de vendas. Aqui nós temos as unidades, os supervisores que são responsáveis pelos colaboradores, a data, o mês, o ano e nós temos aqui o valor de cada venda. Aqui, pessoal, só foram as vendas realizadas, ok? A gente não vai analisar as vendas que não foram fechadas. Então foram realmente somente as vendas que foram lançadas ao longo de um ano, tá bom? Então você olha isso e fala, poxa, então eu só vou fazer análise de realizado. Isso mesmo, somente análise de realizado que a gente vai fazer. Não vai ter análise de tentativas de venda com sucesso ou sem sucesso. Aqui é o que foi realizado, pelo amor de Deus. Vamos lá. Como que a gente faz uma análise aqui? Antes de fazer análise, a gente tem que primeiramente analisar. O que eu tenho de informação que pode me ajudar a fazer essa análise das nossas vendas? Primeiramente, nós temos os valores. Então se eu tenho valor, ok? Se eu tenho valor, eu consigo saber o total no ano e por mês. Além do que, eu também tenho o total por colaborador e o total por supervisor. Então quer dizer, o valor, ele me fornece, olha só, o total do ano, total do mês, o total do colaborador, o total do supervisor e o total da unidade. Olha quanta coisa ele pode fornecer, ok? Eu consigo também saber, através do valor, a média. Qual que foi a nossa média no ano, no mês, por colaborador, supervisor e unidade. Olha que bacana. Então olha quanta análise dá para fazer através de uma tabela de vendas. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o recurso de tabela dinâmica. Então primeira dica. Vou dar um clique aqui na tabela. Ctrl asterístico faz sua seleção de toda essa área. Aí a gente vai no inserir, tabela dinâmica. Aí você joga em uma nova planilha, tá bom? Jogando aqui, a gente vai poder fazer diversas tabelas dinâmicas para diversos tipos de análise. Ok? Então por exemplo, se eu quisesse analisar a unidade, eu vou colocar a unidade aqui. E vou pegar agora aqui, o valor. E colocar o valor aqui embaixo, em valores. Veja que nós temos os campos, basta eu clicar e arrastar para a área de campos que a gente tem. E ele vai realizar a operação. Então ele fez aqui, a soma de valor. Vou vir aqui, vou colocar no formato monetário. Vai ficar mais fácil ainda a visualização. Então tem aqui o total por unidade. Professor, não dava para fazer o total por colaborador? Dava. Olha aqui uma dica que eu vou dar para você. Você pode vir aqui, seleciona essa tabela, copia, vem aqui para o lado e cola. E aí você muda, tira a unidade e pega o colaborador. Olha a outra análise acontecendo. Viu como a gente utiliza a tabela dinâmica para fazer essas análises? Eu não utilizei fórmula alguma. Apenas utilizei recurso de tabela dinâmica. Olha que recurso importante que talvez você não dá tanta importância na criação de relatórios, de fazer análises. A gente está ajudando hoje você a aprender um pouquinho mais sobre esse recurso e entender como fazer as análises em uma planilha no Excel. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar a você. Eu sou o professor Michel, responsável pelo curso de Excel Online. Você quer dominar o Excel? Quer aprender a criar relatórios totalmente profissionais? Bom, faz o seguinte. Clica no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo. www.cursodexcelonline.com Nosso curso aprende isso e muito mais além de contar com o meu apoio para te ajudar a aprender Excel. É a primeira vez que você é um canal? Clica no botãozinho de inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações. Por quê? Todo dia tem uma dica nova de Excel. E se estiver visitando o site, converse com a nossa equipe no chat de atendimento. E faz a perguntinha. Tem cupom hoje? Quem sabe tem cupom uma oferta exclusiva para você que quer realmente aprender Excel de verdade. Olha só as análises que a gente está fazendo. Eu vou pegar de novo essa tabela. Vou selecionar. Copiei. Vou vir aqui do lado e vou colar. Tá bom? Vamos clicar aqui na setinha. Olha lá. Vamos tirar a unidade. E vamos colocar agora aqui o supervisor. Eu também tenho o desenvolvimento aqui do valor do supervisor. Olha só. E aqui, pessoal, uma coisa que a gente vai começar agora a mostrar para vocês que pode fazer composição dos relatórios ou das análises. Por exemplo, esse valor que você está vendo aqui, eu vou pegar de novo ele. Eu vou duplicar aqui. Ok? Aí ele colocou como soma de valor. Tá? Se eu clicar duas vezes sobre o título do campo, eu posso mudar a função. Por exemplo, eu quero saber a média de valor. Essa foi a média de valor por supervisor. Vou clicar duas vezes. Qual foi o máximo? Qual foi o mínimo? Ele verifica para a gente. Basta eu vir aqui, eu clico e escolher a função que eu quero para ele. Veja que tem diversas funções. Mas eu escolho a função que eu quero para ele realizar a operação. Tá? Eu vou voltar aqui para a soma. Ok? Que eu vou mostrar uma outra dica para você. Quando eu clicar com o botão direito aqui, ele aparece outras opções. E a gente tem uma opção aqui. Mostrar valores como. Eu quero porcentagem do total geral. Essa porcentagem me indica agora o seguinte. Quantos por cento faturamento de Júlia corresponde ao total? Então faturamento de Júlia, 34,38%. O faturamento da Manuela, 32%. Do Renato, 33%. Viu que bacana? Professor, quanta coisa é quanta coisa. Agora olha só o que a gente vai fazer. Eu vou clicar aqui na primeira tabela. E vou vir aqui na análise da tabela dinâmica. Eu vou colocar uma segmentação de dados por mês. Tá bom? Então agora se eu clicar no mês, ó. Veja que ele filtra os valores, ó. Pelo mês. Então tem agora um outro tipo de análise. Ah, eu quero saber a análise das unidades por mês. Conforme eu clico. Eu tô vendo a análise. Olha que bacana. Professor, eu quero essa análise funcionando para as outras tabelas dinâmicas. Você quer? É simples. Você vem aqui, ó. Conexão de relatório. E habilita as outras tabelas, ó. Tabela dinâmica 2 e a 3. Ao dar ok, ó. Ó que bacana. Todo mundo agora está vinculado a esse item de segmentação. E você pode agora trabalhar com ele. Viu que bacana? Agora uma sacada aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Doze colunas, tá? Vou ajustar isso. Ok, ó. Parecendo tipo uma linha do tempo, né, ó. Ok, ó. Vou pegar aqui a linha 1 e a linha 2. Às vezes eu vou aumentar um pouco a altura, ó. Ok? Colocar esse objeto aqui, ó. Tá? Vamos encolher aqui um pouquinho na parte de cima. Pronto. Então assim, ó. Conforme eu clico, ó. A gente já tem uma visualização de dados sendo apresentada para nós aqui. Podemos fazer mais. Olha só essas análises. Por exemplo, o chefe pediu que ele quer sempre saber lá esse faturamento, mas ele quer ver sempre o primeiro. Então você pode vir aqui, ó. No rótulo de linha, fazer a opção de classificação. Ó, mais opções de classificação. Vem na opção decrescente e coloca a soma de valor, ó. Ele vai exibir sempre agora o maior valor. Então se eu clicar em janeiro, ó. O maior valor de janeiro foi o da Bahia. Fevereiro, Rio Grande do Sul. Olha só. Viu que bacana? E isso eu poderia aplicar nas outras tabelas dinâmicas. Eu vou vir aqui, ó. Opção de classificação, decrescente, soma de valor. Olha lá. A outra, eu vou vir a mesma coisa, ó. Mais opção de classificação, decrescente, por soma de valor. Conforme a gente clica, automaticamente, ó, ele vai apresentar para nós. Olha que bacana. E talvez aí você ficasse pensando, puxa, é difícil. Não é difícil não, gente. É apenas conhecimento na ferramenta. Aqui, por exemplo, ó. Se eu selecionar esses valores. Pagem inicial. Formatação condicional. Fazer o realce, ó. Tá? Realce aqui. Vamos pegar a regra dos primeiros e últimos. Ó. Vou colocar os acima da média. Tudo bem? Então, acima da média, eu quero, ó, que ele fique no verde, ó. E vou dar ok. Conforme eu clico, ó. Ele vai colocar uma coloração naqueles valores que ficaram acima da média. Olha que bacana. A mesma coisa, eu poderia pegar esse intervalo. Pagem inicial. Formatação condicional. Realce. Ó lá, ó. Os valores acima da média. Vou mudar para o preenchimento em verde. Ó. Vou dar ok. Prontinho. Somente esses, ó, em junho, ficaram acima da média. Olha que bacana. Isso poderia ser utilizado como um conceito de indicador, né? Nas suas tabelas e planilhas. Tá? Olha que bacana. Então, isso daqui, pessoal, eu falo para vocês. É muito bacana. Ok? Outra dica, ó. Tá vendo esse soma de valor? Eu vou selecionar ele. Pagem inicial. Formatação condicional. Não tem barra de dados aqui, ó. Eu vou habilitar a barra de dados, tá? No verdinho aqui, ó. Olha o que ele fez agora. Conforme eu clico, ó. Ele faz a indicação também, ó. De modo visual. Dos valores. Olha que bacana. Dá um outro impacto. Viu quanta dica, pessoal, você está aprendendo aqui? Sobre tabela dinâmica e essa análise de vendas. Eu estou trazendo para vocês aqui o que normalmente o pessoal quer saber. Os melhores resultados, né? Como que você pode apresentar isso. Então, aqui, eu só estou falando de tabela dinâmica. Alguém pode pensar, mas professor, eu queria fazer um gráfico. Quer fazer um gráfico? Olha essa tabela aqui, ó. Vou pegar essa... Dá um clique aqui, hein. Eu vou no inserir e vou fazer um gráfico de pizza, tá? Olha o gráfico de pizza criado. Agora eu vou fazer uma configuração desse gráfico, ok, ó. Vamos lá, ó. Vamos pegar design. Design. Vamos aqui alterar cor, não. Vamos mudar o layout. Vou tirar aqui as informações. Vamos adicionar um rótulo. Contexto explicativo, tá? Pronto. Eu vou clicar no gráfico de novo. Os botões de campos eu vou ocultar tudo, ficando, né, ó. O gráfico em si que eu acho que é o mais importante, tá? É aí posicioná-lo aqui, né, na área que eu achar que vai ficar bacana, tá? Nessa composição aqui desse relatório. Na verdade, eu poderia pensar aí na criação de um dashboard, mas isso eu vou deixar para um outro dia, para um outro vídeo que a gente vai fazer nessa semana ainda. Tá bom? Então, conforme eu clico, ó, nós temos os valores sendo apresentados aqui e ali, ó. Ilustra melhor o relatório, tá? Aqui, por exemplo, ó, você poderia também, ó, fazer um gráfico, ó, de colunas. Olha lá que bacana. Vou limpar ele aqui, ó. Você vai ver que você vai conseguir também, ó, ter uma representação visual dessas informações que vocês estão a fazer. Eu não estou entrando em tantos detalhes aqui, pessoal, de configuração, tá? Por quê? Por causa que isso, né, tem dentro da formação do curso de Excel Online. Então, se você quer aprender um pouco mais desses recursos, eu convido a conhecer a formação. Porque dentro da formação você vai ter todos os detalhes, né, de aprendizagem sobre o uso desses recursos, com o objetivo, né, de você criar aí soluções cada vez mais profissionais em tabelas e planilhas para o dia a dia de vocês, tá? Ó, fiz um pequeno ajuste, ó. Tá? Olha lá que bacana. E isso vai sendo a composição do relatório. Conforme a gente clica, ó, ele vai ajustar. Você deve falar, poxa, professor, acabou de mudar tudo. Sabe por que mudou tudo, gente? Por causa da configuração da tabela dinâmica, né? Quando a gente vem aqui, ó, botãozinho direito, ó, eu tenho aqui, ó, opções da tabela dinâmica. Tá? E tem aqui, ó, preservar a formatação da célula ao atualizar. Ajustar automaticamente a largura dos colunos ao atualizar. Eu tenho que vir aqui, ó, e tirar essa opção. Tá bom, ó? Então, eu vou lá, ó, opções da tabela dinâmica, ó, eu vou tirar. Você vai ver, ó, que agora foi resolvido o problema. Quer ver? Vou ajustar aqui a largura de novo. Tá bom, ó? Essa aqui eu vou aumentar um pouquinho mais de propósito. Ok? Conforme eu clico, ó, não tem mais aquela situação chata às vezes. Tá bom, ó? Vou vir aqui no exibir, mostrar, vou ocultar, ó, as minhas de grade. Você vai ver que vai ter um visual um pouco mais limpo, né, o da planilha, tá? Pra você ter uma ideia melhor, né, do que você tá aí pensando na sua criação, né, de planilha, de relatório, né, final, né? Olha lá que bacana, tá? Aí poderia colocar um título, esses botões aqui poderia fazer uma configuração pra deixar apenas com aspecto de botão, enfim, dá pra ser feita muita coisa. O mais importante aqui é mostrar o processo dessa análise que foi o tema de hoje, ó. Análise de vendas, né? Como que você faz essa análise de vendas? A primeira coisinha que você deveria fazer é saber quem que eu vou analisar, o valor. O que que eu posso fazer? O total, a média, por ano, por mês, por colaborador, supervisor e unidade. Que você consegue responder isso, né? Então, por exemplo, essa tabela dinâmica que a gente fez aqui, ó, olha só o que eu vou fazer, eu vou vir aqui, ó, deixa eu selecionar de novo, eu vou copiar, ó, ok? Vou colar aqui na parte de baixo, tá? E aí aqui, ó, vou mostrar, ó, a lista de campos, eu poderia ainda colocar, ó, tirar a unidade, né, ó, e colocar o mês, né, ó, olha só, eu vou ter agora aqui o total do mês, né? Olha que bacana. Ah, eu quero o total do ano, vou tirar aqui, eu vou colocar o ano, ó, olha lá, o total no ano, mas tá filtrado, professor, tá filtrado. Aí eu teria que tirar a conexão desse item de segmentação, né? Então, isso aqui são possibilidades que vocês podem fazer nas tabelas e planilhas de vocês pra analisar, que muitas vezes o pessoal fica com essa dúvida. Ah, o que que eu vou analisar? Sempre você vai ter o foco em analisar os melhores resultados. Aqui o nosso objetivo era mostrar pra você fazer a tabela dinâmica, mostrar alguns exemplos e os recursos que a tabela dinâmica te permitem ao fazer as configurações, seja pra exibição dos dados, de classificação de dados, valores percentuais que podem ser exibidos e a segmentação, como que pode impactar nesse relatório de modo, né, que venha trazer as informações atualizadas conforme você clica pra fazer os seus comparativos. Tudo bem? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo, espero que você tenha gostado. Quer aprender mais sobre Excel? Clica no link fixado no primeiro comentário ou na descrição do vídeo, www.cursodeexcelline.com Fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, profissão Michel, pela sua didática e passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva. Tudo que eu sei hoje de Excel foi graças ao seu canal do YouTube, ao seu curso de Excel. Obrigada por tirar sempre as dúvidas de forma clara e objetiva, não importando a hora. Que Deus possa lhe proteger sempre, lhe abençoando, ao Senhor e sua família. Muito obrigada. E olha, recomendo o seu curso, super recomendo, a todos que me procuram.